Bom, pessoal, então, dando continuidade ao capítulo 1, gostaria de chamar a atenção de vocês que um dos livros bem interessantes que tratam de alguns desses temas que o Miguel e eu estamos conversando e que eu recomendo fortemente é esse livro, O Andar do Bêbado. Ele fala um pouco sobre a história da estatística e processos estocásticos. Então, recomendo fortemente, quem puder ir lendo, nas horas vagas, também leia esse livro junto com o nosso livro-texto. Estou reparando aqui que ele é o primeiro mais vendido em probabilidade estatística. A gente vai passar agora para o próximo exemplo, que é o exemplo de movimento browniano, que é um passeio aleatório mais simples que tem, que envolve uma partícula que vai de um lado para o outro com a mesma probabilidade. Então, aqui temos um exemplo de movimento browniano, e a gente pode ver que esses movimentos brownianos, na prática, representam esses zigue-zagues erráticos e capturam como, por exemplo, um pólen navega pelo espaço ou como que outras partículas podem trafegar e usados como aproximação também para muitos eventos, inclusive no mercado financeiro e etc. E aí, a gente entra aqui nessa outra sessão, que é a simulação Monte Carlo, que envolve exatamente o uso de simulação para estimar a quantidade de interesse. Então, a gente vai falar aqui sobre, nesse curso, a gente vai ter muita, vai falar sobre modelos matemáticos, vai falar sobre Caride Markov, transformados, etc. Mas é importante ter em mente que sempre uma das formas de resolver os nossos problemas que envolvam a aleatoriedade, quando a gente não tem acesso a modelos matemáticos mais refinados, não tem acesso a fórmulas fechadas, é sempre via simulação. Então, um dos propósitos também fundamentais desse curso é aprender a construir um simulador e saber simular um sistema quando você precisar prever o comportamento dele. Então, isso é um ponto-chave desse curso. E o caso mais clássico de algo que pode ser simulado é exatamente a estimativa de uma probabilidade. Então, se a gente rodar um experimento N vezes, a gente tem um sucesso, um sucesso com uma certa probabilidade, que vai gerar, com que esse x caso é igual a um fracasso com uma outra probabilidade. Então, a probabilidade de sucesso, para além dos grandes números, pode ser estimada como sendo o número de vezes que a gente tem um sucesso, ou seja, o número de vezes que deu um, sobre o total de experimentos. Esse aqui é o caso mais simples de todos. E aqui, no exemplo do livro, ele usa o R, mas vocês podem também simular esses sistemas usando outras linguagens, incluindo MATLAB, Octave, Python, etc. Essa aí dos grandes números é aquela que diz que você sempre vai acabar voltando para a média, né, cara? Alguma coisa? É, existe esse fenômeno de sempre voltar para a média, ele aparece de diferentes maneiras em pluralidade estatística, de fato, nesse caso particular, quando a gente fizer esse x1 mais xn sobre n, isso vai dar uma aproximação para a probabilidade de sucesso, mas, ao mesmo tempo, isso também é, de fato, pode ser encarado como uma média, porque isso aqui nos dá a média de sucessos por tentativa, né? A cada tentativa você pode ter um sucesso ou um fracasso, né? Então, qual a média de sucesso por tentativa é exatamente a probabilidade de sucesso a cada tentativa que é esse P de A. Ok? Então, um outro exemplo sobre a média, se a gente quiser saber na média qual o valor que a gente obtém num dado depois de jogar esse dado, se for um dado não enviesado, né? A gente pode jogar o dado mil vezes, tomar os valores que a gente obteve e dividir por mil, isso dá o valor médio realmente do dado que vier a cada jogada, né? Então, essa média vai ser 3.5, então, é já interessante a gente ver que a média pode ser um número que nunca é realizado, a gente nunca quando joga um dado vai ter o valor 3.5, né? Mas a média é 3.5. Ok. E aí, aqui a gente entra num dos pontos mais importantes para se recordar de probabilidade estatística para dar continuidade nesse curso, que é o conceito de probabilidade condicional, né? Então, eu recomendo fortemente que vocês entrem no site do YouTube do curso de AD e que vocês acessem esse vídeo em particular que é o vídeo de probabilidade condicional, ok? Esse vídeo está muito bem feito, eu já tenho que por colegas de vocês, esse vídeo aqui, ok? E ele dá uma boa introdução e recordação sobre probabilidade condicional, ok? Então, eu recomendo que nesse ponto do curso vocês assistam esse vídeo e ele enfatiza muito por que que probabilidade condicional é importante. quando a gente quer resolver problemas em computação, uma das técnicas mais clássicas é dividir para conquistar, né? A gente divide o problema em subproblemas, cria uma rotina para resolver cada problema e depois resgata o problema original. É a mesma coisa em probabilidade, se a gente não sabe resolver uma probabilidade a gente condiciona, resolve probabilidades condicionais e usa esses pedacinhos para construir a probabilidade que a gente para estimar a probabilidade que a gente não sabia estimar originalmente. se a gente falar só em probabilidade de ar, probabilidade do evento ar, por exemplo, probabilidade de chover, a gente está falando sobre olhar todos os dias e dividir o número de dias em que choveu sobre o total de dias, essa é a probabilidade de chover. Por outro lado, a gente pode restringir o nosso universo, por exemplo, qual a probabilidade de chover hoje, dado que choveu ontem? Então, se a gente quiser capturar essa probabilidade, a gente precisa agora restringir só para os dias em que choveu, dado ou não choveu, dado que no dia anterior choveu. Ou seja, a gente precisa pegar os dias em que choveu, olhar para o dia seguinte e, olhando para o dia seguinte, ver a fração de casos em que choveu ou não choveu, mas condicionado que no dia anterior choveu. ou seja, os casos em que no dia anterior não choveu, a gente vai jogar fora. Então, condicionar está intimamente ligado com jogar fora. Ou seja, só considerar os casos em que aquela condição, o nome condicionamento, se aplica. Os casos em que a gente se aplica, a gente vai realmente ter que jogar fora esses dados, esses dados não vão ser úteis para a gente. Então, condicionamento é uma coisa maravilhosa, porque permite a gente resolver os problemas que a gente não sabia resolver anteriormente, porque se eu considerar um espaço mais restrito de condições, é mais fácil analisar o problema, mas ela também vem com essa desvantagem, que é o fato de que a gente tem que jogar fora dados. Então, se eu tiver no meu conjunto de dados poucas amostras em que tenha chovido, por exemplo, pode ser difícil estimar essa probabilidade. Então, essa probabilidade condicional, ela realmente não tem como a gente enfatizar o quão importante é essa equação da probabilidade condicional, e a gente sugere fortemente que vocês reflitam sobre o que tem por trás dela. O diagrama O que você tinha falado de dividir um problema em partes, então, seria isso, né? Tipo, você tem um problema completo que você não sabe resolver, aí você, tipo, ah, beleza, então eu vou dividir em duas partes, aí condiciona na parte 1 e na parte 2, por exemplo, tipo, eu condiciono que nos dias que choveram no dia anterior e resolvo o problema, aí depois condiciono nos dias que não choveu no dia anterior e posso também resolver esse outro problema, então, tipo, seriam dois problemas mais fáceis do que o problema geral, no caso, seria algo desse tipo, né? Sim, por exemplo, um outro exemplo bem concreto é se a gente está querendo estimar, por exemplo, o tamanho de peixes, né? Digamos que eu queira estimar a probabilidade de um peixe ter um determinado tamanho. Essa distribuição, em geral, pode ser, pode ser bem difícil estimar o tamanho de um peixe se eu não souber o tipo dele, mas se eu souber, por exemplo, que eu tenho um conjunto de peixes, eu dividir uma quantidade de peixes que são, por exemplo, atum e salmão, né? Aí, estimar essa probabilidade de ser, de ter um certo tamanho dado que é um atum ou dado que é um salmão, pode ser, é, essa distribuição de probabilidade provavelmente vai ser mais concentrada em torno da média, esse é um ponto, mas, além disso, se eu souber das probabilidades de ter um certo tamanho dado que é atum e ter um certo tamanho dado que é salmão, isso daí é um ingrediente básico, né? E, eventualmente, depois eu posso ir para qualquer país do mundo tentar descobrir qual a fração de salmão, qual a fração de atum que tem lá e, a partir disso, descobrir a probabilidade, a distribuição do tamanho dos peixes nesse país, né? então, é, essas probabilidades condicionais, elas são como se fossem subfunções, né? São funções que eu tenho dentro do meu programa e depois, quando eu quiser fazer alguma coisa adaptada de um caso para o outro, eu posso só multiplicar essas, essas probabilidades condicionais por peso de obter outras quantidades de interesse, né? Então, elas são, é, pensando em termos de, de software, software, né? Elas são, é, o que me permite fazer o reuso, né? É, 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 funções em diferentes contextos. E, é, aqui tem esse diagrama que o Miguel falou, né? Um diagrama de Venn, é, mostrando, por exemplo, se eu quiser calcular a probabilidade de A dado B1, o que ser a probabilidade de ocorrer o evento A dado que ocorreu o evento B1. Então, deixa eu botar aqui bastante destaque. Então, a probabilidade de ocorrer A dado que ocorreu o B1, se ocorreu o evento B1, olha só, com certeza ocorreu o evento A, porque o evento B1 indica, então, nesse diagrama o que ele está sendo representado, né? Quando ocorre um evento, né? Quando ocorre, é, é, quando a gente realiza um experimento, a gente marca uma bolinha aqui, se ocorreu o evento B1, a gente marca uma bolinha aqui, se ocorreu o evento A, mas não ocorreu o B1, e por aí vai, né? E a gente marca uma bolinha aqui fora, se não ocorreu nem A, nem B1, nem B2, nem B3. Então, Daniel, só uma interrupção rápida, esse diagrama de Venn, é, eu costumo pensar nele como se fosse um alvo de dardo, né? Tipo, se você pegar exatamente o diagrama que você está analisando e pensar nele como se você estivesse jogando um dardo nele, tipo, é, traduz exatamente o que está acontecendo, é, tipo, você falou das bolinhas aí, mas uma coisa mais física. Sim, é, é uma boa analogia também, se a gente jogar dardos nesse diagrama, diagrama, é, e toda vez que, é, toda vez que o dardo bater nessa região aqui, a gente vai dizer que ele soou o alarme B1 e soou o alarme A. Toda vez que o dardo bater nessa região aqui, não soa nenhum alarme. Então, a pergunta é, qual a probabilidade de soar o alarme A dado que soou o alarme B1? A probabilidade é 1. Por quê? Porque toda vez que soa o alarme B1, também soa o alarme A. Então, a probabilidade de A dado B1, quer dizer que a gente vai só olhar para os casos em que ocorreu B1 e ver nesses casos qual a chance de acontecer A. A chance é 100%. Então, é, por outro lado, qual a probabilidade de B1 sem condicionar em A. A probabilidade de B1 sem condicionar em A é 0.1. E qual a probabilidade de B1 condicionado em A? A probabilidade de B1 condicionado em A é diferente da probabilidade de A condicionado em B1. Quando a gente falou, a probabilidade de A condicionado em B1 é 1. Por outro lado, a probabilidade de B1 condicionado em A. O que a gente faz? Quando a gente está condicionando em A, a gente vai olhar só para os casos em que A ocorreu, que são esses aqui. Então, a probabilidade de A ocorrer é 0.3 mais 0.1 mais 0.12. E a probabilidade de B1 dado A é 0.1 dividido por 0.52. Então, é, tem uma olhada também com calma aqui nessa página. Essa é uma das maneiras de entender a probabilidade condicional, ok? Que é a probabilidade de A e B, espero que isso seja claro agora, sobre a probabilidade de B. A outra maneira de entender a probabilidade condicional é por meio da árvore. Essas árvores vão aparecer constantemente no nosso corpo. Então, a probabilidade de, é, como é que a gente vai construir essa árvore? A gente bota em cada aresta as probabilidades condicionais e cada nó corresponde a ter ocorrido ou não no evento. Então, nesse nó a gente sabe que ocorreu o evento A, nesse nó ocorreu o evento A e B. Nessa aresta a gente marca a probabilidade de acontecer B dado que ocorreu A. Isso também está bem claro naquele vídeo de probabilidade condicional que eu já sugeri para vocês assistam. E, eu espero que com esse material vocês tenham bastante confiança ao lidar com prioridades condicionais e, eventualmente, também com o teorema de Bates. E, por enquanto, se vocês lerem essa página na Wikipedia e assistirem esse vídeo e trouxerem as dúvidas, isso já vai ser de grande valia para a continuidade do povo. Obrigado.